Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real. A viagem continua gente, temos muito trecho pela frente né? O aeroporto, o aeroporto é a direita. E agora aqui nós vamos pegar para Aruanã. Bem-vindo ao Valha do Araguaia. Aruanã, Goiás. Aqui já é Aruanã. Agora nós vamos lá na frente, vamos pegar à esquerda. Sentido Britânia. Mais 1.200 metros. Acho que foi nessa aqui que a gente comprou aquele peixe né? Foi. Pensa num peixe cheio de espinha hein? Nossa. Meu Deus do céu. Tá mais bom aquele peixe. Bom, aqui ele comprou mais um pouquinho. Também lembro o nome dele. É, não era caranha? Acho que era. Acho que era caranha né? Caranha. Calma. A gente pega o peixe sem saber. Apesar que aquele caranha, ele seria bom se a gente tivesse feito frito. O frito é melhor, porque daí você consegue tirar o espinho. É, mas mesmo assim, nem que tinha bastante. Tinha bastante, tinha muito. Agora do jeito que a gente comeu ensopado, é fogado, será que eu falo? É bem ensopado. Eu conheço por ensopado. Bora fazer o retorno aqui nessa notatória. Pra ir pra esquerda. Isso. Mar, primeira opção. Olha as plantinhas aí. Pepino. Bonita a hortinha deles. Pepino plantado aqui na... E como é que se diz? É aquela... Giral? É o Giral. Giral? Agora nós vamos ir no Brintânia, gente. Olha a avenida bonita. Vai lá por cento de Arouanã. Nós vamos para o centro de Brintânia. Brintânia, quarenta quilômetros. Aranarça, 220. Brintânia. Quarenta. Jussara, era quantos? Esqueci de ver. Cento e dez, acho que era. Nossa, é. Esqueci de ver. O pessoal gosta de palmeira no meio da pista, né? Sim. Enfeitar as rodovias. Cinco, meia-nove. Tem pão? Cinco, sessenta e nove. É. Eu tenho um ainda, tá bom. Amanhã eu vou. Vem a pão pra frente por aí. Aí que cê fala com a tua amiga lá de Vila Gafoncê. Lá em... Como é que é a nossa cidade? Campo Verde? Campo Verde. É. Passando ali, mostrando o povo da cidade. Aqui tem a Ruanana. A galera que conhece. Sorridente. Alegres. Vai, tá calorão. Quente pra caramba. Mas tá bom. Mas tá bom. Aqui é o mercado. O dia sempre pior. Ah, com certeza. O mercado aqui que a gente comprou. Sim. Peixe. Top lanche. Hipermercado Félix. Ó, gostei. Gostei do hipermercado. É, foi a que a gente comprou. Britânia 42. É, aumentou dois. Andamos uns três quilômetros e aumentou dois quilômetros. Quanto mais anda, mais longe fica. Quanto mais anda, mais longe fica. Primeira placa lá era 40 quilômetros. Nós andamos uns três quilômetros, tá faltando 42 ainda. Quanto mais longe, quanto mais anda, mais longe fica. Então vamos nós, gente. A próxima cidade agora é a cidade de Britânia. Britânia, a cidade do Posto Contralado que a gente dormiu. Rio Tigrinho. Tigrinho. Rio Tigrinho. É só um tigre, Pepe. Olha. Saiu do vento, ó. Deu um barulhinho lá em cima. Feche. Não é em cima, não. É tudo, viu? Opa. Não é em cima que eu digo lá longe. Britânia. Chegando aqui agora no município de Britânia. No lugar do Posto Abandonado que a gente dormiu, o único posto que tem pra dormir aqui é um posto abandonado. Tem outro pra cá, mas não sei se é pra cá não. Não cabem, não cabem muitos caminhões. E lá para muita gente naquele posto abandonado. Bastante. Tem um restaurante lá. Pousada da ponte. Pousada da ponte. Tô aqui também dá pra dormir, só que não cabe ninguém. Tem um 5,86. Nossa. Claro. Tchau, tchau. Ah, sombra lá, por aí, ó. Faltando 65 km Para a gente parar para dormir hoje Aí por hoje chega Aí por hoje chega Ciclédio Mais entrada na cidade Essa agência Ciclédio Está tendo quase um lugar no país Agora que a gente já tem Ciclédio Ciclédio e Ciccob os dois Ciccob a gente não tem tanto Mas Ciccob tem mais Ciccob também Santa Fé, Jussara, Aragarça e Goiânia A direita Ué, Aruanã, de novo? Aruanã, voltando Do outro lado que você viu Aruanã Você viu na placa de lá Aqui ó O restaurante e o posto abandonado Que a gente ficou Agora não tem mais o telhado no posto Agora são meias gomas É mesmo? Aquela vez tinha o telhado ainda E o banheirinho é acabado Continuou ali ó É Incluído ele Sem porta, sei lá Acho que tem porta né? Parece que tem Está encostada lá a porta agora Ha ha Encostada no chão Não importa Mas a porta está solta E é o que tem para hoje hein? Quer dormir aí Turma Quer? Siga até a próxima viagem Até a próxima cidade 50 quilômetros Tja, tipoels de Wohnung Mimas Tja 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 E aí Beleza! Que? O rapaz abandou, pensei que você não tivesse visto Tava vendo, tava vendo Abandou pra gente receber uma buzinadinha do Marinho Olha as verduras bonitas do nosso livro aí As frutas Verduras, frutas As frutas Já fui no mercado só que temperinho verde não tinha, tem algumas coisas que eu queria não tinha Mas já pegou algumas coisinhas? O mais necessário eu peguei Aí tem outro mercado maior Quer dizer Acho que é maior Ah, de bom tamanho Olha que bonito o girassol aqui Olha que bonito o girassol aqui Olha que bonito o girassol Os pequenininhos A Britânia A Britânia Goiás Hoje não vai ter coruja, né? Hoje não É Comprei mais uma erva pra tereré que a minha acabou E essa mania de fazer tereré todo dia, né? Só que agora eu não sei é de limão com menta Eu tô comendo Mas não menta pra mim, hein? Não, essa aqui é só limão Tinha limão com menta e eu peguei Sabe que eu peguei só limão Igual? Melhor? Melhor Porque a menta deve ficar muito forte Sei lá Nunca provei Quando Deus está no comando O impossível Acontece Boa viagem Volte sempre É Isso aí Santa Fé de Goiás A nossa proa É É, dá pra ver Quase toda a cidade aí, ó Santa Fé de Goiás Bem próximo ao Morro Pô, agora são 16 horas e 20 minutos Pô, 16 horas e 20 minutos aí Conseguimos fazer 550 km hoje Praticamente Saindo de Alvorada, Tocantins Até chegar em Santa Fé E hoje a parada vai ser por aqui mesmo, gente É cedo? É, é bastante cedo Mas Vai ser por aqui mesmo O som já começa a bater É Então vamos descansar Amanhã a gente consegue atingir o nosso objetivo também Que é Que é chegar em Campo Verde, Goiás Estamos 540 km Não, Campo Verde e Mato Grosso Mato Grosso 540 km 540 km Se a gente consegue chegar amanhã cedo Amanhã cedo Amanhã cedo? Amanhã mais cedo, né? Que tem hoje Amanhã cedo lá, amanhã a gente sai cedo Hoje Hoje sábado Dia 5 de fevereiro E E a gente vai agora Chegar no posto ali Encostar Muriçocas Pendurar a chuteira Tem um posto aqui bem no trevo Olha que bonito o frigorífico aí, ó Tudo Sei lá que frio Pra mim é rosa Eu acho que era vermelho e desgotou Hã? Eu acho que era vermelho e desgotou Será? Que era vermelho e desgotou? Acho que sim Era vermelho e ficou rosa Porque lá tem um telhadinho que é vermelho Entendi Era vermelho e ficou rosa É mesmo Era vermelho e desgotou A Leila tem razão Então agora vamos achar o primeiro posto Matboi É um frigorífico E nós vamos chegando por aqui Porque aqui eu já vi uma placa aqui há 24 horas A gente já ficou uma vez nesse posto É, o ruim desse posto aqui é que para muito o caminhão boiadeiro Aí quando você pensa que não Tá os boi aí Mudando do teu lado É isso aí minha gente Nós vamos ficando por aqui Mudanças de plano? Mudanças de plano Resolvemos Continuar a nossa viagem Muito ruim o sinal da internet aqui Não Sem sinal da internet Tanto claro quanto ti Não tem sinal da internet Nem claro nem ti E como Como tá cedo ainda Olha o tamanho do Tamanduá morto Tamanho do Tamanduá morto Coisa mais linda Coisa mais linda Coisa mais linda O tamanho do Tamanduá Pena que tá morto Pena que tá morto Gente aqui Essa região aqui tem muito Tamanduá Muito mesmo Até um dia nós estávamos passando Nós flagramos um atravessando a rodovia A Leila pegou Mas tava muito longe Ela apareceu na gravação Só que tava muito longe Não Não É um tronco Outro dia a gente achou que era um tronco Era um Tamanduá É, era um tronco Era um Tamanduá, né Era um Tamanduá Coisa mais linda E Por aqui nessa região tem bastante Infelizmente O que a gente mais vê é eles mortos na beira da estrada Infelizmente Acontece muito atropelamento aí Então gente, vamos tocar Tá? Tem Aragarça Próximo a cidade Acredito eu Talvez possa Pode ser que no Entre Aragarça E E Santa Fé Pode ser que tenha algum outro posto Ou de internet 24 horas Daí a gente vai Beleza? Agora nós vamos sair aqui da GO 173 E vamos pegar a BR 070 Tá? Que já é a BR Que vai passar lá em Barra do Garça Aragarça E vai nela até praticamente Até a 324 Que vai pra Pra Cuiabá Então agora vamos pegar aqui em sentido Barra do Garça Aragarça Visa com o pato doce Visa com o pato doce Visa com o pato doce Passando por aqui Pra lá vai pra Jussara Jussara Jussara? Isso Cuidado, cuidado Nossa O cara vem desviando o buraco Que perigo Ata bem que você desviou Ele veio com tudo desviando os buracos Na nossa pista Ata bem que eu vim devagar E eu tava olhando no sentido Contrário, né? Pra ver se não vinha ninguém na Na rodovia Imagina o susto que ele levou Porra Tá de cara com o caminhão na frente Assim É fogo Ata bem que eu não entrei à toa, hein? Ata bem que eu já entrei mais devagar E ali só foi possível ver depois que você passou da É porque tinha o Pé de bambu Tinha um monte de bambuzeiro ali Não dava pra ver antes Nem que eu tivesse parado ali antes Eu não podia conseguir ver Antes um tatu atravessou na nossa frente Não se conseguiu parar Gente, essa do tatu foi demais, gente Quase que eu atropelo o tatu Mas o tatu passou na nossa frente Se eu não junto o pé no freio Eu tinha passado por cima dele Mas eu acho que ele ficou Se ficou os dois palmos do pneu dianteiro aqui E o pior É que ele passou Ele passou Ele passou aqui do pneu dianteiro Aqui do lado motorista Que ele veio no sentido da Leila pra cá Ele passou aqui no pneu dianteiro E voltou E virou no meio da pista pra voltar Voltou por debaixo do caminhão E eu não tinha visto ainda Ele voltou por baixo do caminhão, rapaz Que rapidez Eu pra mim que ele entrou embaixo do caminhão Parou quando passou o outro eixo Ele passou Porque eu não vi Não passei por cima nem nada Não, não atropelou Não atropelei Não vi nenhum animal morto na pista Mas eu não vi ele passar no rodar traseiro também Eu só vi que ele fez a volta e entrou pra baixo do caminhão Acho que ele deve ter parado e depois Seguindo Mas olha, quase que a propriedade Pensa no tamanho do caminhão Pensa no tamanho do caminhão Você pela do caminhão São coisas que acontecem aí no trânsito no dia a dia do caminhão São coisas que acontecem aí no trânsito no dia a dia do caminhão Vamos dormir lá em Santa Fé E já estamos chegando aqui em Aragarsas Aragarsas é divisa com Divisa com o Contal do 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 Araguaia, né Contal do Araguaia e Barra do Garça Goiás Goiás com Mato Grosso E já temos Aragarsas aí na nossa proa aí Muito bom Deu uma puxadinha boa E vamos conseguir E conseguimos chegar Vamos não Conseguimos chegar com o dia claro ainda Aí Aragarsas A gente só não ficou lá em Santa Fé Porque o sinal da internet Eu ia dizer que estava ruim Você dizer que não tinha, né No meu não tinha O da Leila ela ainda conseguiu, né Eu consegui o wi-fi no posto Pra tentar colocar a distância que dava até aqui Só pra isso É, porque Veja bem, gente Aí tem muita gente que vai dizer, né Ah, mas a maioria do posto tem wi-fi É, você para no posto e você pergunta E o posto lá tem internet? Tem, tem wi-fi Aí você chega no posto e tem wi-fi Só que é o seguinte O wi-fi só vai pegar se você tiver por ali perto do escritório Perto onde está o roteador, entendeu? Ou às vezes o wi-fi da lanchonete Aí você tem que estar na frente da lanchonete ali No restaurante, próximo ao restaurante Esse wi-fi de posto, gente É bom pro caminhoneiro solteiro Pro caminhoneiro solteiro, não pro caminhoneiro casado, né Que tem que todo dia ligar, conversar com a esposa Conversar com os filhos Aí sim, aí ele chega no posto Desce da gabine, vai lá, conversa com a esposa Conversa com os filhos E depois vai pro caminhão, não tem mais necessidade Aí vai muitas vezes Né? Não, e outra Mesmo que tenha no pátio do posto Ele é mais pro... Como é que é? Pro... WhatsApp, uma conversa Mas pra baixar vídeo Pro Face, pro WhatsApp Mas no nosso caso pro Youtube Não resolve É mais pra rede social Isso Agora pra você baixar o vídeo Pra você fazer o upload Né? Ou mesmo o download Aí é mais complicado, entendeu? Então... Nós raramente usamos wi-fi de posto Raramente Por quê? Justamente por causa disso Que a gente quer um wi-fi Uma velocidade melhor de interação, né? Aí a moça do posto disse Não, mas esse... Esse wi-fi aí Ele é aberto Então esse não é bom Entrou a senha do outro Nem entrou no outro É, isso que eu digo, gente Então o wi-fi de posto Pra gente que trabalha com o Youtube Que trabalha com a internet É mais complicado, tá? Né? Tipo assim Você pode Você pode até colocar o wi-fi Ficar ali um tempinho É... Beirando ali a lanchonete Ou beirando o restaurante Pra baixar o vídeo Pra isso ou aquilo Mas... A gente já prefere Ficar com a internet Na gabine do caminhão, né? Mas o nosso vídeo De trinta e poucos minutos Dificilmente a gente consegue o papo O papo O wi-fi dentro do posto É... Então a gente já prefere Ter o nosso... A nossa... A nossa internet mesmo Tá? Vamos ver Vai ter uma vaga aqui ainda Do lado do trânsito É isso Vamos pôr uma vaga aqui Do lado do trânsito Ainda bem que a gente chegou A tempo de... De fazer comida Porque... Tá fechada Tá fechada A restaurante Olha aí, ó Ainda bem que não tá chovendo Não, vou puxar dinheiro pra frente Vou poder entrar na marcha Se não entra Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Ver o trenzinho O meu trânsito Tá do seu lado Tá Acho que passou Se não bateu, passou 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 Olha aí Olha aí Vamos ter o trenzinho Aqui do lado, ó E é grande o trenzinho, hein? Não, cara Peu e peu eiii Obrigado Então é isso, gente Mais um dia bem trabalhado Bem trabalhado mesmo Porque acredito que agora Nós já fizemos mais de 600km Quase 700km hoje Pra quem tava com interesse De fazer 550km só Mas Graças a Deus Correu tudo bem Por hoje Foram dois sustos Dois sustos mesmo Quase pegamos um Tatu Quase atropelamos um tatu Aquele não foi tanto susto Quanto não queria machucar o bichinho, né? É, é susto disso, né? De não querer machucar o bichinho E mais um carro aí Que foi um flagrante Todo mundo viu o que aconteceu aí Quase que a gente Que atinge o carro Que vinha na contramão aí Vinha sentido contrário Na nossa pista, né? Por isso a gente sempre fala Não ultrapassem Entrevo Não vá pra outra pista entrevo Porque sempre pode ter alguém saindo E é isso que aconteceu, gente Mas felizmente correu tudo bem Beleza, gente? Amanhã a gente continua outros vídeos Outros locais Obrigado por mais essa visualização Obrigado por nos acompanhar aí nessa viagem Não percam o próximo capítulo da novela da vida real Porque a viagem continua Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe